Versículo 35, vamos estar lendo o 35 e o 36, hoje, última terça-feira do ano de 2017. Muitas maravilhas, muitas bênçãos o Senhor tem nos dado aqui neste lugar e o Senhor tem feito maravilhas aqui neste lugar. E eu creio que no ano de 2018, Deus vai fazer coisas novas aqui neste lugar e coisas extraordinárias para a glória e para o louvor do Senhor Jesus. Marcos capítulo 5, versículo 35, quem encontrou diga amém, está escrito assim, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem dissera, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Amém? Queridos e amados irmãos, em Cristo Jesus, internautas, você que está nos acompanhando nesta noite, nós estivemos aqui ministrando a palavra de Deus, falando do toque de Jesus, do poder do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele é tocado e quando Ele toca. E nesta noite eu quero falar com você, a você não temer, não temer a nada neste mundo, não temer as coisas deste mundo, quero falar com você, que você serve um Deus que tudo pode fazer na sua vida, você serve um Senhor que tudo pode fazer na sua casa, na sua família, para que você não venha temer nada, nada que vier contra você, porque aquele que não está, aquele que não teme nenhuma coisa, Ele te ordenou nesta noite a você também não temer, Ele disse para Jário, não temas, crê somente. E o Senhor nesta noite quer falar com você, através desta palavra, para que você não venha mais temer, para que você não venha temer as coisas deste mundo, para que você não venha temer as dificuldades deste mundo, para que você não venha temer as coisas que podem fazer você fugir da presença do Pai, para que você venha perder a sua fé, para você venha perder a sua confiança, no Deus Todo-Poderoso que você serve, para que você não venha perder a total confiança, num Deus que você pode olhar para Ele e dizer, por que eu estou aqui? Porque você sabe que Ele é na sua vida, Ele é o Senhor da tua casa, Ele é o Senhor da tua família, e você não pode temer mal nenhum, porque Ele é o Deus que cuida de você, então Ele olha para você e diz, olha não temas, crê somente, confia em mim plenamente, coloque a sua confiança em mim, e não olhe para a direita e nem para a esquerda, mas crê somente, não temas, e o Senhor nesta noite quer falar conosco, através da sua palavra, Ele diz, para aquele homem, para aquele príncipe da sinagoga, para aquele principal da sinagoga, para que Ele não temesse, para que Ele não olhasse para as dificuldades, para não olhasse para o que as pessoas estavam dizendo para Ele, que às vezes, isso tira-nos do foco, tira-nos da busca, da bondade de Deus nas nossas vidas, às vezes faz com que nós passamos de lado da nossa bênção, às vezes a dificuldade vem, é só para te enriquecer, para te engrandecer cada vez mais, o Senhor está ali naquele momento, conversando com o pai daquela jovem, aí chega alguém e diz, olha não enfada mais o mestre, a sua filha está morta, isso para Jesus não é nenhuma diferença, queridos, o Deus que você serve, não importa o que aconteceu, não importa se já está morto, não importa se o seu problema, alguém já disse para você que não tem mais jeito, não importa que se alguém diz para você, olha não existe mais nenhuma solução para o seu problema, o Senhor só está pedindo para você nesta noite, falando assim, simplesmente com você, olha não temas, crê somente, crê somente, crê somente, crê somente que ele vai fazer algo na sua vida, crê somente que nada é impossível para ele, não importa se alguém diz para você, olha não enfada mais o Senhor, para de orar, para de clamar, porque já está morto, e o Senhor está pedindo para nós, olha, simplesmente crê, simplesmente crê, e não temas, não temas, porque eu estou contigo, quem está dizendo isso, não é o pastor da igreja, quem está dizendo isso, não é o governador do país, nem o presidente desta nação, mas quem está dizendo isso, não é o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Ele está nos convidando nesta noite, Ele está convidando-nos ainda no final deste ano, o ano ainda não acabou o ano ainda não fechou, e Ele está nos convidando para nós não temermos nada, nós não temermos as coisas deste mundo para que nós não venhamos temer as dificuldades deste mundo, para que nós venhamos olhar para Ele como o único alvo, como o único Senhor das nossas vidas, muitas das vezes as coisas acontecem, e nós, as coisas às vezes nem está tão difícil, às vezes a dificuldade nem está tão grande, mas nós logo começamos a temer o pior, começamos nos preparar logo para o pior, esquecemos do Deus que nós servimos, e Deus está convidando pessoas aqui nesta noite, não temas, descanse olha você em casa que está nos acompanhando neste momento, não tema nada, tenha coragem, nunca abandone a sua fé permaneça confiante, persevere, seja unânime, não olhe para a direita e nem para a esquerda, mesmo que alguém chegue para você dizendo, olha não vale a pena mais você ir por este caminho, porque já deu tudo errado, já deu tudo errado, já não tem mais solução não, você vai dizer, não, eu não posso temer, eu tenho um Deus que tudo pode, Ele vai olhar por mim, Ele zela por mim todos os dias eu tenho buscado a Ele, confio nele, e sem ninguém, eu tenho buscado a minha vontade, aleluia, mas muitas das vezes o que muito acontece é as pessoas nos desencorajar, o que muito acontece é as pessoas querer tirar de nós esta vontade, este desejo, o que muito acontece é querer as pessoas atacar você, a que as pessoas venham até você dizer para você, olha não vale a pena, pode parar, para que esta campanha de oração, para que esta todo dia para que você vai no culto, para que você busca isso, para que você faz assim, para que você vai sair a sala e o Senhor está dizendo nesta noite para nós, igreja, não temas, confie, vem, Ele diz na sua palavra que Ele é conosco Ele é fiel para cumprir cada coisa nas nossas vidas, cada desejo dos nossos corações tudo aquilo que você clamar por Ele, no seu coração, buscar a Ele, vem de verdade Ele vai ouvir o seu clamor, Ele vai ouvir a sua voz, Ele vai fazer com que aconteça na tua vida você está vivo, você está de pé, levante a sua cabeça, levante o teu ânimo, olhe para o Senhor como alvo da tua vida e coloque a tua total confiança nele, e você vai ver que nada vai te faltar porque Ele é Deus que te olhou para você, e Ele amou você de primeiro jeito Ele olhou para você e disse para você, ei filho, foi eu que te escolhi, não foi você que me escolheu aleluia muitas das vezes falamos de Jesus olhamos para Jesus nós enxergamos Jesus como um caminho nós enxergamos Jesus como a solução para os nossos problemas nós enxergamos Jesus como o Senhor das nossas vidas como o tema principal das nossas vidas é Jesus quando você aceita Ele, você levanta a sua mão o convicto que Ele é o Senhor da tua vida, foi Ele que te criou, foi Ele que te formou desde o ventre da tua mãe Ele te conhece Ele olha para você todos os dias e Ele olha por você, Ele zela por você mas quando aparece alguma dificuldade aí nós queremos perder a nossa confiança em Deus aí nós queremos perder a vontade em Deus eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 10, 28 alguém pode abrir Mateus capítulo 10, 28 outro pode abrir Josué 1, 9 e Deus Mateus 10, 28 pode levantar para o evangelista João e não tem mais os que matam o corpo e não pode matar a alma temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo não tem mais não tem mais tema antes tema antes aquele que pode te levar para o inferno tema antes aquele que quer tirar dos teus caminhos de buscar ao Senhor que quer te arrancar a sua vida quer arrancar quer arrancar os seus desejos, as suas vontades aquele que quer destruir você tema antes Ele e olha para o Senhor e o Senhor disse olha não temas porque Ele é contigo é o Senhor que está dizendo você pode não temer não tema porque Ele não deixará fazer mal a algum você basta simplesmente você crer verdadeiramente ter fé e confiança nele aleluia seja corajoso não tem mais Ele é que te chamou Ele é que te sustenta nas suas mãos Ele é que convidou você você está de pé é porque Ele tem cuidado de você você levanta todos os dias para sair para o seu trabalho você sai todo dia para ir fazer os seus afazeres você levanta todo dia para fazer a tua vontade mas quem olha para você é Deus Ele é que zela por você Ele é que tem cuidado de você aleluia Josué capítulo 1 versículo 9 quem encontrou pode levantar ele por favor Josué capítulo 1 versículo 9 não to mandei eu esforça-te e tem bom ânimo não pasme nem te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andares aleluia muito obrigado igreja de Cristo o Senhor nos convida a não temer a não recuar o Senhor nos convida a não desistir dos nossos conceitos com Cristo Jesus o Senhor nos convida a não parar no meio do caminho Ele diz na sua palavra a qual foi lida não mandei eu não foi o Senhor que mandou por que que você está temente por que você parou por que que você está olhando agora para o caminho olhando para os obstáculos se o Senhor mandou querido não temas não temas não temas se Ele te mandou avance faça aquilo que Ele colocou no seu coração se Ele mandou você avançar em um projeto que você tem pode avançar se foi Ele que falou contigo Ele vai garantir a tua vitória aleluia aleluia se o ano ainda não acabou ainda não aconteceu aquilo olha confie plenamente não temas Ele vai fazer cumprir na tua vida se Ele te prometeu foi neste ano se Ele usou alguém para falar com você se Ele usou um profeta de Deus para falar com você descanse o teu coração que porque isso vai cumprir na tua vida aleluia o Senhor tem feito grandes coisas aqui neste lugar o Senhor tem feito grandes coisas aqui neste lugar hoje ainda pela manhã estávamos aqui reunidos na oração nós estávamos aqui todos reunidos logo após a oração tivemos aqui um pequeno um pequeno momento de confraternização de falarmos uns com os outros e nós estávamos falando das maravilhas que Deus tem feito aqui neste lugar um irmão que estava no nosso meio ele disse olha as coisas neste ano não pode não poderia ser melhor do que já aconteceu na minha vida porque eu não temi nada eu confiei plenamente no Senhor eu coloquei minha confiança total no Senhor nada que eu pedi para Ele ficou por escrever tudo que eu pedi para Ele se realizará neste ano ainda não aconteceu ainda grandes coisas mas tudo Ele vai fazer para cumprir nas nossas vidas ei queridos amados irmãos eu estou querendo dizer para você o seguinte que você coloca a sua confiança no Deus Todo-Poderoso que você serve coloca a tua confiança no Deus que você busca olhe para Ele como o único e Senhor da tua vida e você vai ver não tenha não tenha dúvida não coloque a dúvida no seu coração Ele convida você a não temer mas Ele também convida você a não olhar para a direita e nem para a esquerda Ele diz a sua palavra não te mandei eu não mandei porque agora você está duvidando porque agora você está começando a enxergar problemas porque agora você está enxergando gigantes porque agora você está chegando reinos mais fortes do que você Davi quando é ungido a rei de Israel Davi não recebe logo a coroa ele é ungido só a rei mas a coroa ele não recebe ele para conquistar a coroa ele tem que batalhar muito o que o Senhor está dizendo para você é que você não tema não temas olha o que ele tem para você é muito maior do que você possa imaginar o que ele quer para você é muito maior do que você já recebeu você já recebeu a unção você já recebeu a autoridade corra atrás do seu objetivo Davi para chegar no reino no seu mandato no seu reinado ele teve que se ajuntar com homens endividados pobres mendigos todo tipo de homem teve que se ajuntar com ele chegaram homens de todos os jeitos existe um homem aí que está reunindo homens para o exército o exército de Davi quem é o exército de Davi o exército de Davi quando começou era pessoas endividadas cheias de problemas cheias de dificuldades eram pessoas que não tinham nada pessoas que já não tinham mais nada mas Davi foi colocando no coração deles olha vocês não temam vocês estão comigo e quem está comigo é muito maior do que vocês possam imaginar quem me chamou é muito maior do que qualquer outro reino o que me chamou eu sei quem me chamou prepara-te tenha bom ânimo vocês vão vencer vocês vão ser vitoriosos e aí aqueles homens começaram a batalhar começaram a olhar não olhar para dificuldade como começaram a olhar para Davi com a palavra de poder para eles e eles começaram a galgar vitórias é a mesma forma nas nossas vidas queridos você tem que olhar para Deus como seu alvo como teu alvo principal ele convida-nos nesta noite para não temer nada não temer as coisas deste mundo para que nós não venhamos temer nada que está agora neste momento tentando tirar a tua paz a tua alegria às vezes existe dificuldades existe algumas barreiras essas barreiras existem é para te fortalecer é para te levantar é para cada vez mais você se impulsionar olha eu quero convidar você alguém abra aí a Bíblia em Gênesis capítulo 15 versículo 1 para você ver o que Deus vai falar conosco olha o que Deus quer conosco olha o que Deus quer fazer nas nossas vidas olha como Deus é maravilhoso e Ele nos dá Ele dá para cada vez mais para que nós possamos para que nós possamos olhar para Ele como alvo principal para que nós possamos olhar Ele como alvo seguro Ele dá Ele coloca nas nossas mãos Ele dá aquilo que você tem de melhor Ele diz para você olha não temas confie porque às vezes nós nos colocamos em dificuldade é porque nós tememos às vezes as coisas estão tão fáceis para nós às vezes as coisas estão tão fáceis de você adquirir mas você olha para trás e diz será que vai dar certo? Gênesis capítulo 15 versículo 1 leia por favor depois dessas coisas veio a palavra do Senhor Abraão em visão dizendo não temas Abraão eu sou teu escudo o teu grandíssimo galardão olha o que Deus diz para Abraão Abraão Ele chama você e te fala contigo às vezes você até ouve a voz de Deus Ele olha para você e fala contigo e fala você olha não temas não temas Abraão eu sou contigo eu sou teu escudo olha quem está dizendo para Abraão que é o escudo dele meu irmão se Deus é teu escudo o que pode te atingir? se Deus está na tua frente quem vai entrar contra você? aleluia aleluia não tema mal nenhum porque quem está te chamando é o próprio Deus aleluia Abraão 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 não temas eu sou teu escudo eu sou teu escudo Abraão Abraão não fica escondido não fica escondido atrás de nada não Abraão olha para mim esconda atrás de mim olha para mim Abraão não problema nenhum para na sua frente Abraão onde você passar e Deus ainda fala para Abraão Abraão eu sou teu escudo eu te guardo eu te protejo nada pode te atingir meu irmão se Deus colocou na sua frente se Deus se colocou para te proteger quem pode entrar contra você? que mal pode alguém te fazer? quem é maior do que o teu Deus? quem é o maior do que aquele que te criou que te formou? quem é maior do que aquele que te chamou? aleluia abre Jeremias capítulo 1 versículo 7 7 e 8 Deus quer que cada um de nós Deus quer que cada um de nós tenhamos confiança que nós não venhamos temer que nós não venhamos olhar para as dificuldades deste mundo nem olhar para as barreiras não venha olharmos para as dificuldades do que você está enfrentando olha para Deus olha para o teu Senhor olha para o teu Criador aleluia Jeremias capítulo 1 Jeremias capítulo 1 versículos 7 e 8 por favor nosso presbítero nosso presbítero Igor Sousa mas ao Senhor me disse não digas eu sou uma criança porque aonde quer que eu te enviar irás e tudo quanto eu te mandar dirás não temas diante deles porque eu sou contigo para te livrar diz o Senhor olha o que que o Senhor diz para Jeremias não importa ei você que diz que é muito novo para a chamada de Deus na sua vida se prepare porque quem te chamou foi Deus então se não foi você que Deus te chamou porque que você fica colocando obstáculos se Deus te chamou Ele garante a vitória para você não importa com quem alguém vai olhar para você e vai falar que você é muito novo ou quem sabe você já é muito velho ah eu já sou já passei da minha idade eu não tenho mais chamada para isso a minha a minha chamada é para ficar quietinho no meu canto mas quem manda na tua chamada é você ou é Deus que manda em você é você que manda nos seus desejos ou é Deus que impulsiona você Deus nos chamou não com espírito de covardia nem de temor Ele chamou-nos para ter coragem ter ânimo seja corajoso seja valente avance levante a tua cabeça engue a tua cabeça a partir de hoje toma a posição que Deus quer fazer uma obra nova na tua vida aleluia não importa que você seja novo ou que você seja velho não importa que você seja adolescente ou que seja criança o importante foi eu que te chamei eu garanto a vitória para você o que Ele está dizendo nesta noite que não é você que vai lutar é Ele que lutará por você aleluia abre o apocalipse para você ver capítulo 2 versículo 10 aleluia apocalipse capítulo 2 versículo 10 a nossa obreira Gabriela levanta e leia não temas as coisas que tens de sofrer eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos a prova e tereis e tereis tribulação de dez dias ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida ei meu irmão você está preocupado com as coisas deste mundo com as perseguições descansa porque o Senhor tem coroa para você mas é se você entregar a sua vida na mão dele e confiar plenamente nele aleluia ele convida você para entregar se for preciso entregue a tua vida não importa que tenha prisão não importa que alguém venha te caluniar não importa que alguém venha falar mal de você não importa que alguém venha apontar você não importa que alguém venha falar algo de você mas o importante é ele o importante é ele que te chamou ele garante a tua vitória ele está olhando para você as pessoas podem não valorizar as pessoas podem não querer ver você lá em cima mas Deus sabe a tua coroa ele está guardando para você ele tem coroa diga para teu irmão ele tem coroa preparada para nós ele tem coroa preparada para nós ele tem uma coroa ele tem uma coroa preparada para você querido ei não importa a perseguição não importa o que falaram de você não importa que neste ano de 2017 se alguém te machucou se alguém te magoou ou se alguém tentou te magoar o importante é que você não desviou você olhou para o alvo olhou para quem podia fazer algo para você e você está aqui hoje e a coroa está preparada para ser colocada na tua cabeça Deus é contigo ele é senhor das nossas vidas ele é o rei dos reis senhor dos senhores ele é tudo ele é tudo ele é tudo sobre todas as coisas no céu acima do céu debaixo do céu debaixo da terra debaixo do mar aonde você estiver ele é maior do que qualquer coisa esse é o Deus que você serve não temas nada que possa te afligir o que você tem que temer é se você sair de baixo da vontade de Deus se você sair debaixo da vontade de Deus aí é melhor você temer porque a mão de Deus ele pode pesar contra a tua vida ele pode não ser mais o teu escudo que você tinha ele pode não ser mais aquela proteção que você tinha ele pode não mais olhar para você da maneira que ele olhava então ele te convida a você não temer é o mal do mundo as coisas deste mundo o mundo lá fora parece que está tudo mil maravilhas as pessoas estão caminhando de um lado para o outro as pessoas não estão buscando mais a Deus as pessoas estão perdendo esta confiança de Deus essas pessoas estão perdendo esta comunhão no Senhor essas pessoas estão perdendo esta convicção no Senhor e o Senhor está chamando a igreja não temas igreja não temas você que está aqui nesta noite você que está nos assistindo não temas porque Deus é contigo e nada pode acontecer fora da vontade do Deus Todo-Poderoso aleluia ano de 2017 muitas coisas aconteceu no ministério ADEF a igreja ADEF sede Vila Franca de Chira ela deu três filhas as dificuldades as barreiras que apareceu para que essas filhas viessem nascer parecia impossível para nós mas Deus olhou para a nossa pequenez olhou para o nosso coração humilde olhou para os corações voluntários desta igreja e impulsionou homens aqui e mulheres e levantou eles e colocou nós da frente e disse vá meus filhos eu sou com vocês não temas abra a porta daquela igreja abre a porta daquele salão vai lá porque o negócio já está tudo feito a encomenda já está tudo feito o material de som está tudo feito está tudo preparado é ir lá e fazer o contrato e começar e as almas render aos pés do Senhor ele diz não temas não temas não temas não temas não temas porque eu que vou na frente desta obra eu não estou olhando para direita nem para esquerda eu estou olhando para o alvo que é Cristo Jesus se nós possamos temer se nós possamos parar se nós possamos olhar para o calor ou para o frio hoje as almas estávamos lá solta as almas não tinha lá uma igreja uma igreja para congregar as coisas não tinham acontecido mas o Deus todo poderoso que nós servimos nos impulsionou e hoje está aí mais três portas abertas no ano de 2017 por que? é porque você eu nós todos esta igreja olhou para o alvo que era Cristo sabendo que nós não tínhamos nenhuma condição sabendo que nós não tínhamos nenhuma capacidade sabendo que nós não tínhamos nada para oferecer mas Deus disse olha não importa o que pensam de vocês o importante é vocês colocar na minha direção eu estou na tua frente eu estou o seu escudo eu sou o teu protetor eu é que te guardo eu é que te sustento eu é que coloco vocês aí na direita e para esquerda e você ainda dará firme na minha presença e Deus deu-nos a vitória e está aí essas igrejas hoje formadas três igrejas a derf caudas da rainha a derf lorinhã a derf carregado a nós está aí essas igrejas hoje para glória e para o louvor do senhor o inimigo não ficou contente o inimigo não ficou feliz com essa situação com esta situação toda que aconteceu com essa toda dificuldade que aconteceu Deus queria fazer uma coisa nova aqui neste lugar Deus queria inovar esta igreja e trouxe para aqui cadeiras acolchoadas confortáveis aí para você estar sentando Deus fez uma coisa diferente às vezes nós não entendemos mas Deus sabe o que Ele quer fazer nas nossas vidas às vezes Deus muda a história sua e você reclama às vezes Deus fala com você você te reclama mas Deus está querendo te dar uma oportunidade de mudança para a tua vida aleluia Deus quer mudar a história sua nesta noite Deus quer mudar a história da tua casa nesta noite eu quero que você alguém abra em 2 reis capítulo 6 16 e 17 2 reis 6 16 e 17 nosso ministro de louvor Geraldo Almeida vai estar lendo 2 reis 6 16 e 17 por favor e ele disse não temas porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles e orou Eliseu e disse senhor peço-te que lhes abra os olhos para que vejam e o senhor abriu os olhos do moço e viu e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu aleluia ei filhos o que o senhor está dizendo nesta noite com quem está te guardando às vezes nem você mesmo pode ver mas quando ele abrir os teus olhos você vai ver que você está sendo guardado você está sendo protegido você está sendo zelado ele está olhando para você ei enquanto você dorme enquanto você descansa tem anjos te guardando tem homens de Deus te guardando tem anjos cuidando de você não importa a situação que você está o importante é que Deus cuida de você as vezes as vezes acontece conosco não é as vezes acontece conosco já aconteceu no ministério a def essa palavra parece que a família era def parece da igreja pessoas já falaram isso aqui em cima do altar eu não consigo enxergar a visão deste povo como é que este povo está vendo milhares e milhões de almas como é que eles estão vendo ganhar a Europa as nações que visão é essa salvação de milhares e milhões de almas nós estamos poucos fique descansado que as primeiras galhas já saíram já alguém pode não estar vendo as vezes você pode estar caminhando junto no mesmo barco quem sabe você não está vendo mas tem alguém que está enxergando lá olha eu estou vendo eles o monte está repleto o monte está repleto deles a minha casa está repleta deles eles estão me guardando o meu trabalho está repleto deles tem alguém me guardando tem alguém me protegendo tem alguém zelando por mim você pode não ver mas tem alguém orando para você ver alguém vai orar e você vai começar a ver a vontade de Deus na sua vida aleluia o moço de Eliseu não via nada Eliseu falou Senhor Eliseu tranquilo veio tudo viu aquele monte de soldados Eliseu falou para que preocupar olha quem está lá no monte olha para aquele monte como é que está e o moço cego tem gente que enxerga mas não vê tem gente que tem olhos mas não vê aí Eliseu falou Senhor amplia a ótica deste moço para que ele possa ver troca as lentes agora rapidamente assim e o Senhor pou trocou as lentes do moço daqui a pouco o moço começou a ver tudo o moço agora começou a enxergar como Eliseu estava enxergando o moço agora começou a ver como Eliseu estava vendo o moço agora começou a ver aí ele começou a olhar e falou opa o moço quem sabe ele estava murcho com medo e agora ele levantou o peito e falou opa agora eu já posso porque eu sei quem está conosco agora comecei a ver então eu convido você nesta noite a se colocar sobre os vossos pés eu convido você em casa também nesta noite a ampliar a sua ótica você sabe como é que você consegue ampliar a sua ótica a sua visão tem um segredo muito fácil de você ampliar a sua visão é você buscar em oração se tem algo que você não está vendo peça ao senhor para que abra a sua visão se tem algo que você não está enxergando peça para que Deus mostre a você a você enxergar se tem algo na tua vida que ainda não aconteceu peça ao senhor para mostrar a você que ele está preparando para te entregar se tem algo na tua vida que ainda não aconteceu peça ao senhor para ampliar a tua ótica para você ver que ele está maldando para entregar você nas tuas mãos e eu convido você nesta noite que está em casa a partir de hoje tomar esta palavra para você amplia suas visões não temas porque quem é com você é maior do que aquele que anda por aí mas simplesmente querido se você ainda não aceitou Jesus como seu salvador hoje muda a tua história levanta a sua mão aí onde você estiver na sua casa no seu lar na empresa quem sabe você está agora no escritório ouvindo esta palavra quem sabe você está aí num carro num volante de um caminhão levante a sua mão agora neste momento aceite a Jesus como o senhor da tua vida muda o teu cativeiro e ele cuidará de você ele vai ser o escudo que você tanto precisa quem sabe você tem sido alvo de flechadas quem sabe você tem sido alvo de pedradas quem sabe você tem sido alvo de calúnias e hoje é a sua oportunidade de você se colocar na posição e não temer mal nenhum não temer nenhuma dificuldade porque ele é teu escudo ele é o teu senhor e ele está na frente guardando por você e zelando por você confie plenamente nele e que Deus possa abençoar a tua vida a tua casa a tua família em nome de que eu não temer eu